O vídeo de hoje é pra apresentar a minha nova cachorrinha. Vamos conferir? Bom, eu tinha falado pra vocês que eu tinha uma cachorrinha, eu tinha pego uma cachorrinha pra ser a amiga da Nina, que era a Malu. Ela ficou só com a gente... Já tá dando pra ver uma pequena minha nova cachorrinha. Mas peraí, segura a onda aí. Bom, eu tinha pego uma cachorrinha e ela ficou nem três meses que a gente ficou muito doente e morreu. E nisso a Nina tinha dado cria, né? A minha outra cachorrinha tinha tido filhote e eu tava na dúvida se eu pegava um filhote pra mim ou não. E eu resolvi pegar... Essa aqui é a Luvinha. Ela tá com dois meses. Olha que linda, meu Deus! Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo onde eu apresentei os outros cachorrinhos pra vocês. E eu resolvi ficar com ela. É fêmea. Olha que linda, gente! Tá até com colheira rosa. Linda, tão quietinha. É espivitada, é encrenqueira. Ela me lembra muito a Malu. Ah, que morreu. Porque ela é abusada. Eu brigo com ela, ela reclama. Ela briga de volta. Não é que nem a mãe dela. Ô, meu Deus! Ela não é que nem a mãe dela, tão educada. Ela não. Ela é... Ela late de volta. Ela tá naquela fase de tentar ficar mordendo tudo. Ela tá aprontando de manhã o desespero. O nome dela. Quando a gente não ia ficar com nenhum cachorro, porque a gente já tinha duas, a gente, por causa dessa patinha dela, olha... Tá vendo? Então, por causa dessa patinha, a gente chamava ela de Luvinha. A gente primeiro pensou que a Nina não deixava a gente chegar nos filhotes. Então, olhando, a gente pensou, olhando de longe, a gente achou que era macho. Então, a gente deu o nome pra alguns cachorros e a gente chamava esse aqui de Luvinha. Depois a gente descobriu que era fêmea e a gente continuou chamando de Luvinha. Porque também a gente nem ia ficar com ela. Só que quando a mamãe morreu e tudo, e a gente ficou na dúvida, a gente resolveu ficar com ela. Tentamos botar outros nomes. Não conseguimos, gente. Não adianta. A gente acabava chamando ela de Luvinha. Porque desde que ela nasceu, a gente chama de Luvinha. Então, o nome desse amor é Luvinha. É um nome grande. Eu não vou de nome grande pra cachorro. Você vê, a outra era a Nina, a outra é a Malu. Mas, essa aqui é a Luvinha, porque não tem como ser outro nome. Não é, meu amor? Vamos falar com o pessoal de casa. Oi, gente. Tudo bom? Então é isso, gente. O vídeo era pra dizer que, realmente, meus dias estão mais felizes novamente com dois cachorros. Não adianta não conseguir ficar com um cachorro só. Eu tava sentindo falta. Eu ia botar, sabe, comida assim. Eu pensei, só pra Nina. Eu tava sentindo falta. Ai, se eu pudesse, eu tinha até mais cachorros. Trouxe alegria de novo, sabe? Um bebezinho. Eu tava bem triste com o negócio da Malu. É uma das poucas oportunidades. Eu acho que não é a única oportunidade que eu teria de ter um cachorrinho desde que nasceu. Porque, assim, eu vi Luvinha nascendo, crescendo todas as fases do desenvolvimento. Geralmente, quando a gente vai adotar, eu não compro cachorro, eu adoto, né? Quando a gente vai adotar, eles já estão com dois, três meses, pelo menos, porque é o período que a gente pode separar eles da mamãe. Então, essa aqui eu vi desde a primeira hora de vida. Eu pude olhar este amor. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu sempre coloco alguma informação relevante ou importante. Além de, claro, aqui embaixo também tem os links das nossas redes sociais. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!